Nossa, diguinho, isso aí tá virando amor já, se eu com esse março do Uber, sei não, hein, tô só de olho. Vixe, Renata Nieves. É, peraí, deixa eu ligar aqui. Ah, não dá. Vê se ele atende. Alô. Alô, tudo bem, cara? Tudo bem. Tamo ao vivo aqui, Março, beleza? E aí, diguinho, beleza? Beleza, ó cara, deixa eu te falar. Pode falar. É, não, só pra perguntar mesmo, cê tomou, cê tomou, cê tomou lá um negócio pro estômago lá, que cê tava meio ruim, que eu te comprei lá, cara. Tomou? Tomei, tomei. Ah, tá melhor aí? Tô meio bagunçado aqui, diguinho, mas já fui no banheiro, tá, mas tá, tá indo, o bagulho tá indo. Ó, esquece esse negócio de ir no banheiro e levar a foto da Natalice, viu? Tá, beleza? Ah, e obrigado pelas, obrigado pelas esfirras que cê me deu, tá bom? Falou, diguinho, ó, diguinho, tá louco, cê comeu, diguinho, tava bom? Ah, tava bom, tava bom, normal, né? Por quê? Tinha alguma coisa a mais na esfirra que eu não sei? Aquele catupiry não era catupiry? Tô com todo carinho, diguinho. Quem é que foi? Cê pincelou com carinho? Como é que é, velho? Tá louco? Tá louco, diguinho. Ah, não, ainda bem, que não tenha nada de ruim, né? Tá certo. Bom, olha, qualquer coisa dá um toque aí, viu? Se aparecer uma menina de surpresa, aí cê dá um toque em nós, tá bom? Tá ok, Dinha. Tô indo aí pra banjo que hoje a São Paulo tá droga pra correr hoje. Tá parado? Tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. Ah, ontem um cara reclamou que tava ruim. Tava ruim pra você também? Ah, eu vi, eu vi. Aí já tá naquela tensão aí do negócio lá do indulto lá, cara. Cê ia pros bairros aí. Ah, entendi, entendi. Tava indo meio cabreiro, né? Por isso que quando cê tá aqui do meu lado eu me sinto mais seguro, assim. Não, beleza. Vamos falar do indulto? É, porque o indulto é indulto de dia das mães, né? Aí o pessoal tem medo porque no ano passado teve ocorrências também? Porque tem um grupo do pessoal do aplicativo, né? O pessoal forma grupos, né? O pessoal vai contando o que acontece e tal. Sim, vários, vários. Tem um monte de... A maioria dos Uber estão em grupo de WhatsApp, né? Ah, entendi, entendi. É, realmente é de ficar temeroso, né? É, então... Não é fácil. Quando cê tá ao meu lado fica melhor as coisas. Beleza, cara. Olha, a gente se fala depois. Falou, mano. Valeu. Tchau. Tchau. Não, que aí começa a falar demais, né? Pelo amor de Deus. Né? Não tem nada a ver. Vamos lá. Pô, ligue pra saber. O cara tá bem. Aí começa a mandar essas porras. Cê tá do meu lado, eu me sinto mais seguro. Vai te ferrar. Eu sou um gordo asmático, cara. Se vier e pegar a nós, já era. Nós perde até as pregas, viu? Ah, vamos lá. Diguinho, ele fez macumba com essas esfirras aí. Por isso cê tá apaixonadinho já por ele. Tá até ligando, sentindo saudade. Renata Nieves. Nada a ver, cara. Nada a ver. Alô, seu bunda de vaca, né? Comendo catupiry do mar. Que isso, Renato Lira. Não aconteceu nada disso, cara. Ô, Diguinho, você quer desligar o telefone na cara do cara e sendo que tá com ciúme do cara? O cara que acaba com a mulher com a foto da mulher no banheiro lá, batendo uma. Ô, Digu, você tá de brincadeira, hein? Elber, de Interlag. Que foto da mulher no banheiro, que eu não sei. Vai lá. Fala, Diguinho, meu amigo. Aqui é o Júlio Tanque, de Mogi das Cruzes. Ô, Diguinho, o Márcio, lá do Uber, ele foi levar você aonde? No médico lá, no ginecologista, pra você fazer o pré-natal, pra saber de quantos meses você tá? E o sexo do filho de vocês, é isso? Vai, é pra você, né? Bem, bem, bem abusado você, hein, cara? Bem abusado, né? Vai lá. Diguinho, aqui é o Júlio de Itapevi. Ô, Diguinho, não era catupiry. Era suquinho de fazer neném, né, meu? Fala, Diguinho. Até cinco, tamo junto. Não, era catupiry mesmo. Bom dia, Diguinho. Ó, Rafael Carreteiro do Brasil aqui, ó. Tô de bom. Vamos que vamos aqui, mais uma madrugada. Valeu, mano, obrigado, um abraço. Ô, Diguinho, se responsabiliza pelas coisas que você faz, viu? Seu cafajeste. O negócio é esse do Márcio que tá levando foto minha pra banheiro. Deve estar levando você pro banheiro, seu mamute. É que ele tá apaixonado por você, ô, Natalice. Vamos lá, ele imprimiu e disse, é a minha musa a partir de hoje. Ô, Diguinho, o seu amor aí, o seu relacionamento com o Márcio do Uber aí é lindo, cara. É tipo o meu, pelo flash, a minha tartaruga maravilhosa. Ontem, cara, ela correu da cozinha até a sala, velho. Ele demorou só uma hora e dez minutos. Uma delícia ter uma tartaruga, cara. Sério mesmo, eu recomendo aí todo mundo ter uma tartaruga, que é um bichinho muito carinhoso. Ele fica parado tipo uma pedra, ele não se mexe durante muito tempo. Aí você joga comida nela, ela come, a boquinha dela é mó bonitinha. É lindo, cara, eu aconselho aí. Nossa, um puta bicho sem graça que é a tartaruga, né? Você tem em casa, né? Nada a ver, né? Vamos lá, banho de coruja ao vivo. Dá todo o braço. Ô, Diguinho, bom dia. Ulisses, Zona Leste, mais Uber aí na área. Rapaz, esse Márcio aí não é brincadeira não, hein? Tá saindo, tá pegando, levando esfirra pra você. Tá levando a foto da Natalice pro banheiro. O cara não é fraco não, hein? Tem meu respeito. Valeu, um abraço. Obrigado, obrigado. Ah, vai se lascar, Jota Frasch. Pelo amor de Deus. Quero que você e sua tartaruga vão pra... Vão pro Raquio Parta, mano. Dá licença. Obrigado, viu? Vamos lá. E aí, Diguinho? Aqui é o Sócrates dos Guarulhos. Então a minha tartaruga cheirava cocaína, ô Diguinho. Que a desgraçada fugiu lá de casa, velho. Aproveitou o portão aberto e foi embora. Ah, provavelmente alguém pegou, né? Ela deu uma distancinha, viu? Alguém pegou, vazou. Ô, Diguinho! É tudo ciúmes, Diguinho. É tudo ciúmes. Não dá nada, Diguinho. Quem comeu a esfirra foi você. Risadinha, capital do balaio. Tudo de bom. Briguar quem comeu a esfirra fui eu. É verdade. É, foi excelente você ter ligado pro Marcos e o Uber. Hoje em dia, com essa correria toda difícil, as pessoas não se preocupam mais com os motoristas de Uber. Obrigado, cara. Barreira, né? Ô, Diguinho, eu tô pensando em ir embora pro Brasil, e virar Uber. Eu posso ser sua Uber, Renata Nieves? Ah, eu troco. Troco, troco, troco. É, legal. Bacana, né? Vamos lá, mais um aqui, Bande Coruja. Renata Nieves tá certa. A esfirra tava macumbada e você comeu. Agora, pra você se desapaixonar dele, você tem que chamar o Rodrigo Ressute pra fazer o contrafeitiço. Obrigado, viu? Contrafeitiço. E aí, Diguinho, seu bunda de vaca, velho. Beleza aí? Aqui o Edenilton, falando aqui do Metrópolis. É nóis na madruga. É nóis. Obrigado, mano. E aí, Diguinho? Bom dia. Aqui é o Fábio de Guarulhos, Carreteiro, passando aqui por Santa Catarina. Chegando aqui, hein? Navegando de Itajaí. Sou seu fã, Diguinho. Curtou seu programa aí faz tempo. Abraça aí pra galera da West Cargo aí. É nóis, Diguinho. 3, 7, 4, 3, 13, 13. Alô? Alô? Alô, Diguinho. Bom dia. Bande Coruja, bom dia. Quem fala? Bom dia. É o Gago de Campinas, beleza? Beleza. Cara, você já foi acusado de uma coisa que você não fez, como eu sou aqui no programa? Isso te deixou muito bravo? Ah, muito, hein, cara? Muito, muito. Já foi muito acusado? É, muito acusado? Não. Aí não. Não, não. Já culparam eu por uma coisa que não fiz, entendeu? É, mas o que foi que te culparam? Não, me culparam que eu tava saindo com uma mulher, né? Eu sou casado, né? Há 16 anos. E a história foi assim. A menina mandou... Logo quando comecei a usar o Facebook, ela mandou essa administração. Aí eu vi e falei, nossa, que moça bonita e tal, e tal, né? Aí, aceitei. Certo. Aí, depois, aceitei. Aí eu fico conversando ali, conversa sadia, nada de besteira nem nada. E depois uma parente minha vai e me fala pra minha esposa, ó, olha o papo que o Gabo tá no Facebook, né? Aí a minha esposa foi ver e tal. Mas o papo lá tava um papo sadio, não tinha nada a ver, entendeu? Aí a parente culpou, falando que eu tava saindo com essa pessoa, não olha? Mas papo sadio como? Tipo, qual a cor da sua calcinha? Não, não. Me manda uma foto e tal, né? Não, assim, ela fez a pergunta na má intenção. E eu respondi, tirando onda com ela, você entendeu? É. Ela perguntou assim, é, tá, que altura você tem? Eu falei, ó, eu tenho 1,87m. Que peso, né? E tal, isso aqui. Eu falei, ó, eu tenho 110kg e tal, 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 né? Na cama, como que você é? Eu falei, eu sou igual como todo mundo. Ela falou, como assim? Eu deito e eu durmo. Aí ela falou assim, é, no sexo, se você fosse um bicho, que bicho você seria? Eu falei, seria um bicho preguiça e tal, né? Dando corte na pessoa, entendeu? É. E nada a ver. Aí a parente vai e me mostra a minha mulher. Ela falou, ó, vê o papo lá primeiro. Vê o papo como está, para depois você culpar. Falei assim, se eu tivesse falado besteira ou algo mais assim, eu até ficaria quieto, né? Mas olha lá, e tal, e a cunhada, e a cunhada afirmando lá, aparentemente, afirmando na época, né? Uns sete, oito anos atrás, mais ou menos. Ah, cara. Só que o assunto era tranquilo, entendeu? Era tranquilo, não, era só, né? É que o fato dela ser bonita e gostosa, né? Já incomodou. É, não, mas essas mulheres têm que entender, né? Não é assim, né? Mas o caso ali, Diquinho, eu mais respondi assim, porque uma foto, o perfil era uma pessoa, e tinha mais seis fotos mostrando uma pessoa de frente, né? Que é ela, por exemplo. E as outras quatro fotos não batiam com a cor de pele da pessoa do perfil, você entendeu? Aham, aí você falou, já não tenho chance de comer, né? É, não, não, eu falei, falei, ah, isso aqui é feio, que eu tô fudido, entendeu? Aham, entendi. E fiquei de boa, fiquei mesmo conversando ali, duas, três palavrinhas, vão dizer assim, né? Mas, é, consciente do que tá fazendo, entendeu? Nossa. Fui preocupado por isso aí, entendeu? É, mas daí também fica aqueles, aquele clima bosta, né, meu? Bosta, bota bosta nisso, meu. Aquele clima bosta que, meu, é, durante vários dias, né? Ah, tem um café, querida? Não, pede pra fulana fazer, né? Exatamente, foi dessa forma aí. Mas, assim, quando a gente tem, tem um, né, cara, o que tá fazendo, não tem o porquê de ter medo, sabe? Então, eu fiquei de boa, depois ela, depois ela reviu esse, esse assunto, você entendeu? Esse assunto, meu, via, via Facebook, que é uma bosta, Facebook, WhatsApp, é uma desgraça, entendeu? Deu mais, a gente acaba usando, mas é teimoso, né, cara? Então, foi isso aí só, mas, nada, nada mais do que isso, que eu lembre, né? Mas, por quê? Eu liguei a rádio agora, devido eu estar na estrada, não peguei direito aí o programa. O que tá acontecendo aí? Fala aí. Só vi você, só vi só você elogiando o mar, saindo o Uber aí, obrigado pelas estirras, pelo, pelo... Não, cara, eu não tô... Eu vi aí. Não tá acontecendo nada, fica tranquilo, ó. Continue acelerando aí na estrada, tá aí... Imagina, Diguinho, imagina, você... E para de dar de fofoqueiro, tá bom? Não, ó, liguei o rádio agora, e só peguei aquela Renata Niella e falei, é, Diguinho, você aqui é lá, Catupiry e tal, né? Falei, ó, o Diguinho tá de sacanagem, esse é aquele bolo fofo. Mas de jeito nenhum, viu, de jeito nenhum. Não, não sei isso, né, Diguinho, você é o pai de família, né, cara? É o pai de família, olha... Eu sei, eu sei como é que é. Ligar pro cara, ó, ligar pro cara, duas e vinte, o caso, né, foi horário, né? Duas e vinte, agora é duas e quarenta. Ligar pro cara, perguntar se ele tá bem, ai, não sei o quê, e a dor de estômago... Ó, Diguinho, me ajuda aí, cara. Eu tinha fé no Seba, agora... Não, 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 continue tendo fé, é... Eu liguei a rádio, foi logo na hora que aquele babaca que ela tá falando lá, o Geraldo, não sei o que lá, chorando as línguas, que... Você acha o Geraldo um babaca? Ah, não, assim, não posso falar babaca, eu não conheço a personalidade dele, né? Mas o que eu peguei meio por cima e falei, ô, louco, o cara xinga vocês aí, que nem eu vi você botando a carta que ele fez aí. Falei, ó, o cara xingou de mim, só porque tava rico, foi lá ver, tinha um meio quilo de latia pra ele de herança, ô, que caralho, né? É, pô, cara, mas é coisa da vida, né? É coisa da vida, né, cara, é foda, é foda. E aí eu falei, deixa eu ver se eu consigo falar lá, e aí eu tô passando o campus assim agora, né? Tô indo embora pra casa, tô indo embora pro Campinas, aí tô indo do Vitória, entendeu? Entendi. Aí deu sorte, deu sorte, deu dois toques, já consegui alívio. Não sei que milagre, não sei que milagre, ninguém me ligou aí já xingando, é, esse cara ganha xarope, é, esse aqui. É, não, mas realmente cê tá, ó, o pessoal tá mandando aqui, cê tá desagradando, ninguém tá gostando de cê. Manda eles que a xarope, 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 é, né, mas ninguém gosta. Você sabe que a mulher é brava, por que fica conversando com mulher no Facebook? Eu, hein, é por isso que eu falo, se tem namorado, respeite só a namorada. Se eu não tenho namorado, respeito o namoro dos outros. É tão fácil viver o povo que cumprir. É, cara. Não, meu anjo, ó, só pra você entender, eu respeitei a minha esposa e respeito até hoje. Tenho um grande valor por ela, entendeu, tamo junto há 17 anos, então é por isso. Ah, não, não é só porque que eu conversei no Facebook, que eu sou um cara safado, sem vergonha e todo escateiro, cê entendeu? Mas o pessoal tá odiando você aqui, viu? Eu não, meu Deus do céu, eu nem ligo, Diguinho. Ah, o pessoal tá odiando você aqui, ó, vou pôr o áudio aqui, ó. Deixa até agir o rádio aqui, peraí. Ó, Diguinho, primeiramente que esse cara tá errado de adicionar alguém que ele nem conhece só porque a mina era gostosa. O cara casado há 17 anos adicionar alguém no Facebook e nem conhece porque a mina é gostosa. Aí depois a mina já começa a fazer perguntas de sexos, como ele é na cama, coisa assim do tipo, e ele fica dando trela. Tinha que ter bloqueado essa menina na hora, mano, tá errado. Tá erradíssimo isso daí. Você tomou uma esfrega da moça aqui, hein, cara? Não, eu concordo, concordo com ela que tem que ter bloqueado. Eu bloqueei até no... depois, né, logo, porque deu baldeó. Mas isso aí não tem nada a ver, Diguinho. O povo, o povo em si, seja homem ou mulher, sabe só questionar. É raposa não vê o rabo, cê entendeu? É a bela piada. É raposa não vê o rabo. É, entendeu? Então, é assim, tem que ver a minha resposta, cê entendeu, Diguinho? Porque se eu responder, ah, eu sou um bicho na cama, ah, eu sou um leopardo, ah, eu não sei o que, nada a ver, entendeu? Eu falei totalmente ao contrário. Então, eu não dei liberdade pra... pra algo a mais, entendeu? E logo na sequência... Ah, mas cê teclou com ela de pipi duro, né, de uma gostosa, pô. Ah, não, mas diguinho, isso aí é normal, cara. É, imaginando... Você, você casado, quando você vê uma foto de uma pessoa, que ela é bonita, que ela é diferente, você não vai achar ela charmosa ou tão gostosa? Ah, sim, claro, né, velho. Então, é, mas assim, o achar... Assim como a mulher também acha, os homens bonitos, né? Também acha, também acha, ah, aquele cara bombadinho, bonito, gostoso, mas assim, o achar não quer dizer que é pecado. Vamos ouvir aqui, peraí que o pessoal acha que tá te adorando, vamos lá. Eu adoro, vai lá. Peraí, o pessoal gosta de você, viu, cê, ó, vamos lá. Não, você não é um piscateiro, não. Não, você ficava aí, ó, querendo dar um de santinho aí, que eu sou mulher, e depois ia pro banheiro, aí ficava descascambando pra sua amante. Ah, ó, você é muito chato, cara, bem feita, sua mulher devia te trair, encher sua cabeça de corno pra você aprender. Diga, desliga esse cara, cara chato, é igual você, ó, frouxo, fica aí mandando mensagem pro Márcio, depois diz que não é boy. Ah, mais um aqui, gente, mais um banho de coruja no ar, ao vivo. Esses caras se perdem, né, por aparência, aí vai ver, é um traveco, Renato Nieves. É, você tá, você tá, você tá, você tá, você tá, você tá com o traveco, cara? Não, 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 não tava, não, tô louco, tô fora do mundo. Não, não, só pra saber. Não, não, não conta, não, mais um. 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 Vamos ouvir áudio, depois cê fala, vamos lá. Homem é tão burro. Era só que apagaram mensagem, cara, só isso. Quer fazer um negócio, não sabe, entendeu? Homem é foda. Estefane de Goianazes, beijos. Obrigado, olha aí, chamou de burro que era só apagar as mensagens. É, não, mas assim, Diguinho, eu concordo, você entendeu? Só que como é no começo do Facebook, eu, por exemplo, eu, vou falar mais claro, era acabação no Facebook, não sabia nem como mexer, entendeu? Mas isso aí já foi, é passado, e pedra no sino, entendeu? Vamos lá, mais um. Ô, Diguinho, tira esse raspa de pinico daí logo, fica dando embope aí pra esse vagabundo aí. Mais um, mais um banho de coruja no ar. Mano, 17 anos de casado, uma gostosa de adicionar no Facebook e ficar falando de sexo e sei lá o quê. Mano, sai fora que cê é golpe, velho, sai fora que cê é golpe. Mais um banho de coruja no ar. Guinho, esse cara aí, quando vê uma mulher bonita aí, ó, ele vai correndo pra maniquinha, pra manicota lá no banheiro, pra direito, pra canhota. São Caetano. Rapaz, te acusou de punheteiro, hein? Você viu, cara? Ele conhece bem, Diguinho. Olá. Esse doido já que fala uma hora, ele, é, eu concordo. Se você falar não, não foi, ele fala não, não foi. Você fala é, é, ele fala é, é. Dá pra ver se ele deu rabo, pra ver se ele concorda. Bicho burro, chato, idiota. Nossa. Um multíssimo orfético daí. Burro, chato, idiota, hein, é. Bom, cara, é melhor tirar você do ar, que não tão gostando, viu? Não, de boa, não, de boa. O programa tá caindo, viu? É, tá caindo, né? Esse, esses, esses, budo de vaca que liga aí, falando. Tá assim, Diguinho, nada, nada contra eles, não, eles têm o direito de dar o comentário deles, e foi apenas uma pergunta que você fez, se alguém já foi acusado ou não, e eu só fiz a, a minha postura, entenda como quiser, ou, a, a opinião deles aí, pouco importa, entendeu? Importante que a minha esposa entendeu, e tamo junto aí já faz 18 anos, entendeu? Não, o caso na época tinha, nós tinha 12, 11 pra 12 anos, né, o caso hoje tá de 17 pra 18. É o caso da pesada, viu? Olha aqui o Gessé Cândido, a atitude de moleque, viu? A esposa dele tinha que quebrar ele no pau, é o King Arnold, né, o Jeffrey Dahmer, que papo chato, manda ele pro inferno. É de que o Eric Ferreira, que caminhoneiro biscateiro. Que era o Moicano e o Topete dando esfrega nele. O King Arnold, ele foi com seguras intenções e tá dizendo que respeitou? Conta a outra que essa tá velha. Também a Ronieri, demorei, mas cheguei. Tem aqui o Cora, esse cara é um picareta, tô no Twitter, twitter.com barra de Guinho Coruja. O Beiçudo, para o Márcio tá levando a foto da Natalice pro banheiro, deve tá achando que ela é travesti, de Guinho. Ah, Guinho, tem uma coisa que vejo, é gente se ferrar traindo namorada por aparência de alheios. Tem que ser muito estúpido, né, o King Arnold mandando aqui. Cara, olha, um grande abraço aí pra você. Guinho, só pra terminar, mandar só um abraço aí pra Natalice Souza, lá que tá lá em Singapura, se não me engano, né. Esse dia eu tava falando com ela pelo Instagram e muita gente boa, muito, é, respondeu muito bem pra mim. Cara, você não tá perdoando nem a Natalice, mano. Não, não, não. Entenda bem, Natalice. Ó, Natalice, que é isso. Tô falando muito obrigado da gente conversar e tal de burro, entendeu? Nada a ver, entendeu? Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado, cara, obrigado, um abraço aí. Ó, Diguinho, tá certo esse cara aí, meu. Cada um lava o pipiu na velocidade que quer, né. No banheiro, qualquer coisa pode. Bom dia, Diguinho, Diguinho, eu sou caminhoneiro e eu vou te falar, caminhoneiro é tudo sem vergonha, nos K1. O cara chega num restaurante, sai a garçonete falar bom dia e já acha que tá pagando pau pra ele, é. Os caras querem enganar quem, moço? Eu sou da rodagem, eu sei como é que é. Grandal de Pitangueira. Abraço. Obrigado, viu, obrigado. Um abraço aí pra você, cara.